Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Fala, galera! Tudo beleza? E aí, estão gostando do nosso projeto 13 questões para a gente buscar aprovação na prova da UB? Lembra, você precisa de 40 questões para ser aprovado. E aqui no nosso projeto nós vamos garantir 13 questões, ou seja, 32,5% das questões a gente garantir neste projeto. Bora lá seguir os estudos, a gente vem para a aula 3. A aula 3 é Direito Internacional. Direito Internacional tem uma divisão que fala em Direito Nacional Privado e Direito Internacional Público. E nesta aula nós vamos trabalhar, certo, o primeiro grande tema dos temas mais cobrados de Direito Internacional, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A famosa Lindebe, Decreto 46, 57 e 42, ou para os antigos, como eu, Lei de Introdução ao Código Código Civil. Mudou, né? Eu estudei como Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas geralmente você vai encontrar esse decreto, que é bem pequenininho, ele tem ali umas 20 e poucos artigos, você vai encontrar ele no seu VAD logo antes de começar o Código Civil, apesar dele não ser mais a Lei de Introdução ao Código Civil. Certo? Beleza? Outra coisa importante, pessoal, muita atenção, a gente vai falar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e este tema, esta temática, é uma das mais cobradas na primeira fase em Direito Internacional. Nós já tivemos provas onde a gente só teve discussão de Lindebe e a Lindebe, eu vou mostrar para vocês que o que é cobrado na Lindebe são, na verdade, cinco artigos, só que quatro estão atualizados, um desatualizado, então ele é mencionado na Lindebe, mas o que cobra mesmo nem está mais na Lindebe e sim está lá no CPC. Então, muita atenção, porque no Direito Internacional Privado a gente trabalha com temas que são temas que estão em várias normas que a gente já conhece, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Código Civil, certo? A gente precisa bastante atenção na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Gente, eu vou revelar só na Revisão Turbo, mas eu tenho uma aposta que para o Exame 32 a gente vai ter pergunta de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Mas vocês vão realmente saber isso na minha aula da Revisão Turbo do SEISC, beleza? Mas bora lá estudar, porque, cara, é impossível você deixar de ir para uma prova de Direito Internacional sem ter estudado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro por causa do seguinte, são cinco, seis, sete artigos que a gente tem que dar uma memorizada e entender que podem te garantir até as duas questões. Imagina se fosse o combinado assim, ó, cada dez artigos você tem duas questões. Nossa, dava para fazer o acordo agora, porque daí você ia fazer aí dez artigos, duas questões, se a gente pegasse dez artigos, uma questão cada, ia dar 800 artigos. Dessa artigos, duas questões, ia dar 400 artigos. Imagina, 400 artigos é um pouco mais do que a Constituição e a introdução do... Só a introdução do Código Civil ali, a parte geral do Código Civil e a Constituição já dá mais do que 400 artigos. Cara, então é muito bom quando a lei, quando a prova de Direito Internacional cobra esses temas, porque eles são temas que estão em poucos lugares, fáceis de resolver, são discussões aplicadas que assustam aquele que não está preparado e a gente vai conseguir resolver isso com muita tranquilidade. Ou seja, quando a prova de Direito Internacional se direciona para cobrar Lindeberg, cara, é presente, é duas questões que você não pode jogar fora e a gente vai com certeza gabaritar essa prova. Olha só, questão que eu vou trazer para vocês, para a gente discutir isso, é a questão número 1, que traz o seguinte, Victor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Então ele se divorciou no Brasil e transferiu o domicílio dele para os Estados Unidos. Um elemento que é bastante importante na prova de Direito Internacional quando cobra a lei de introdução às normas do direito brasileiro é que sempre vem um caso prático, sempre vem um caso prático, então é bem interessante isso. Então, a pergunta é, Victor, após divorciar-se, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os dois filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Victor contraiu um novo matrimônio nos Estados Unidos com uma cidadã norte-americana e alguns anos depois vem a falecer nos Estados Unidos deixando um imóvel e aplicações financeiras nesse país, lá nos Estados Unidos. A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida. Bom, então o que o examinador está me perguntando é somente essa construção aqui. Eu vou pegar aqui minha caneta, certo? Ele está perguntando a regra de conexão no direito brasileiro quanto à sucessão. Falou regra de conexão, o que o examinador quer saber é se o domicílio é que vai estabelecer qual lei que eu aplico, se é aonde é cumprida a obrigação, aonde está localizado o bem, é isso que é regra de conexão, é o famoso elemento de conexão. E aí a pergunta é, a regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida. Victor é brasileiro, certo? Victor após se divorciasse no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os dois filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Victor contraiu o novo matrimônio nos Estados Unidos, como a cidadã norte-americana, e alguns anos depois vem a falecer nos Estados Unidos. Não está dito se ele é brasileiro ou não, certo? O que está dito é que ele mora nos Estados Unidos, veio a falecer nos Estados Unidos, mas tem filhos aqui no Brasil. Vamos lá, vamos verificar a sucessão do Victor. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês, que vocês vão já entender o que eu quero falar. Pega aqui, faz um quadro com duas linhas e quatro colunas. Na primeira coluna você coloca artigo 7, na segunda coluna você coloca artigo 8, na terceira coluna você coloca artigo 9 e na quarta coluna você coloca artigo 10, que são os artigos mais cobrados da lei de introdução a normas de direito brasileiro. Então, é um quadro com, estou ensinando você a estudar, não estou dando o quadro de presente, eu estou mandando você fazer para mostrar para você como é fácil. Quatro colunas, duas linhas. Colunas na vertical, linhas na horizontal. Quatro colunas, duas linhas. Olha só, na coluna 1 você coloca artigo 7, na primeira linha da coluna 1, artigo 7. Na primeira linha da coluna 2, artigo 8. Na primeira linha da coluna 3, artigo 9. Na primeira linha da coluna 4, artigo 10. Todos os artigos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Certo? Aí você vai colocar, na segunda linha da primeira coluna, que é o artigo 7, você vai colocar direito de família, começo e fim da personalidade, capacidade e nome. Direito de família, começo e fim da personalidade jurídica, capacidade e nome. Beleza? Quando for o tema, ou quando o tema discutido no caso for um desses, você resolve pelo artigo 7. No artigo 8, você vai botar, na segunda coluna, segunda linha, que está o artigo 8, lá na primeira linha da segunda coluna, você vai colocar bens, imóveis e imóveis. Resolva algum problema com bens, imóveis e imóveis pelo artigo 8. Artigo 9. Terceira coluna. Primeira linha, artigo 9. Segunda linha da terceira coluna, você vai colocar obrigações e contratos. E, na quarta coluna, que está escrito lá na primeira linha da quarta coluna, desse nosso quadro, artigo 10, você vai colocar embaixo, na segunda linha da quarta coluna, sucessão. Então, o nosso problema está aonde? Na sucessão. A pergunta é, a regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida. E aí, o artigo 10, ele é muito claro ao dizer que a sucessão por morte ou por ausência, ela obedece a lei do país em que domiciliado defunto. A sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país em que domiciliado defunto. Certo? Qualquer que seja a natureza ou até a situação dos bens. É o país em que domiciliado o defunto. Ou seja, o de cujos. Aonde Victor é domiciliado mesmo? Victor contraiu o novo matrimônio nos Estados Unidos com uma cidadã norte-americana e alguns anos depois vem a falecer nos Estados Unidos. E ele está morando aonde? Nos Estados Unidos. Então, segunda regra de conexão do direito brasileiro, a sucessão do Victor será regida pela lei americana, que é aonde Victor estava morando. Segundo a lei brasileira. Certo? Então, vamos lá. Aplicação do artigo 10. Aplicação do artigo 10. A sucessão de Victor será regulada segundo a lei americana. Lei do domicílio da pessoa que veio a morrer, que é Victor. Então, letra A. Será regida a sucessão do Victor pela lei brasileira em razão da nacionalidade brasileira do de cujos. Não. E até nem fala que ele é brasileiro. Certo? Então, está errada a letra A por esse primeiro motivo que é brasileira. A gente já sabe que é americana. E a nacionalidade da ideia a gente nem sabe. Certo? Não é o elemento de conexão. Vamos para a próxima. Letra B. Pela lei brasileira porque o de cujos tem dois filhos no Brasil. Não, mas ele também tem uma esposa nos Estados Unidos. Certo? Então, não é essa situação. C. Pela lei norte-americana em razão do último domicílio do de cujos. Exatamente isso. Lei norte-americana em razão do último domicílio do de cujos. É o artigo 10 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Decreto 4657. Certo? E a letra D. Pela lei norte-americana em razão do local da situação dos bens a serem partilhados. Gente, o local da situação dos bens tem a ver com as regras que vão predominar sobre os bens e sobre o patrimônio imóvel. Ah, um imóvel que eu recebi. Digamos que Victor deixou um bem aqui no Brasil. O local da situação do imóvel, do bem imóvel, regula o bem. Ou seja, o bem tem que pagar IPTU, para transferir vai ter que ter BI. Mas para quem fica esse bem, a regra é de sucessão. A regra é de sucessão. Então, a sucessão continua sendo nos Estados Unidos. Porque é o local do último domicílio de Victor antes dele morrer. Ou seja, o domicílio do defunto, o domicílio do decújus. Então, artigo 10. Esta questão era apenas memorizar e lembrar da aplicação do artigo 10. A sucessão se resolve pelo último local de domicílio do defunto. Antes do defunto morrer. Aonde? Antes de ser defunto, na verdade. Antes do decújus. Ser decújus. Certo? Aonde ele residia. Qual era o seu local de domicílio? Bom, o seu local de domicílio era os Estados Unidos. Portanto, certo? Esse é o local de domicílio. Esse é o artigo 10. Vou mostrar aqui para vocês. A sucessão de Victor será regida pela lei dos Estados Unidos, em razão do último domicílio do decújus. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a Lindeby, traz que o artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência, obedece a lei do país em que o domiciliado, o defunto ou o desaparecido. Qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Beleza? Ótimo, então. Muito bem. Vamos adiante. Vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, a gente tem o seguinte. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria. No Brasil, há uma empresa pertencente a François. Então, Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria. Aonde vai ser prestado esses serviços? No Brasil. Certo? E há uma empresa que pertence a François, que é francês, residente em Paris. Para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Beleza. Então, o contrato tem uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar. Olha só, essa questão gerou bastante dificuldades e, inclusive, atenção, tem sites muito bons que têm questões aí na internet que comentam as questões e que professores comentam as questões. E tem o comentário desta questão comentado de forma errada, porque o fundamento não é o artigo 9. O artigo 9 é o pega-ratão aqui dessa questão número 2. Certo? A questão número 2 fala em contrato. Quando falar em contrato, a gente já pensa direto no artigo 9, porque eu mandei vocês colocarem lá na terceira coluna, primeira linha, artigo 9, segunda linha da terceira coluna, contratos e obrigações, obrigações e contratos. Então, o cara pensa rapidinho, falou em contrato, salão e obrigação, é artigo 9. Mas não, a pergunta é assim, em ação proposta, deixa eu pegar aqui uma canetinha, a pergunta começa aqui, em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão, surge uma questão envolvendo a capacidade de François. E aí, falou em capacidade, não é artigo 9, é artigo 7. Falou em capacidade, não é artigo 9, é artigo 7 da Lindeberg. E aí, então, com relação a essa questão, a Justiça Brasileira deverá aplicar. Qual questão? A questão sobre a capacidade do François e não sobre o contrato que foi estabelecido entre as partes. Porque o enunciado da questão, parece que a gente teria que resolver com a norma que fala sobre contratos. Mas não é. A questão colocada e perguntada é sobre a capacidade do François. Então, a gente vai resolver com o artigo 7 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, o que está sendo estabelecido ali? Olha só. Letra A. A lei brasileira, vírgula, porque o contrato foi celebrado no Brasil. Com relação a essa questão, a Justiça Brasileira deverá aplicar. Qual questão? A questão de análise da capacidade do François para assumir e cumprir obrigações previstas do contrato. Ele é capaz ou não de assumir e cumprir com as obrigações previstas do contrato. É a lei brasileira que tem que analisar isso porque o contrato foi celebrado no Brasil? Não. É a lei francesa porque o François é residente na França? Sim. Lembra? Artigo 7. Artigo 7. Certo? Artigo 7. Fala para nós o seguinte. Tá? Artigo 7 fala para nós o seguinte. Vou até colocar aqui para vocês. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família. Então, é o artigo 7 que vai falar sobre capacidade. E a pergunta é, olha só a pergunta, a pergunta é, em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a questão da capacidade de François, a justiça brasileira deverá aplicar a lei brasileira porque o contrato foi celebrado no Brasil? Não. Falou de capacidade é artigo 7. E o artigo 7 é a questão do domicílio da pessoa. Então, a gente vai aplicar o artigo 7. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, nome e capacidade. Então, a lei do domicílio, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre capacidade. A regra de capacidade para a gente saber se François é capaz ou não de assumir e cumprir com as obrigações que ele está estabelecendo no contrato, tem que ser a lei francesa porque François é francês e mora na França. Certo? Beleza? Ok? François é francês e residente em Paris. Então, é a lei francesa. Letra B, artigo 7, caput. Artigo 7, caput. Este é o fundamento. Letra C, a lei brasileira, país onde os serviços serão prestados. Tudo isso era para nos enganar, para levar a gente a pensar no artigo 9 ou então até no CPC, porque a gente tem a questão da competência para jurisdição brasileira estabelecida no CPC. Tudo isso era para nos enganar. E letra D, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Não, né gente? O que foi escolhido pelas partes, o contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Mas o contrato, as regras contratuais, capacidade não é uma regra contratual. Capacidade não é uma regra contratual. Capacidade é uma regra de direito civil. É uma regra, vamos dizer, pré-contratual. É uma regra que não está escrita no contrato. As partes se presumem capazes que estão ali celebrando. Certo? Então, é uma regra pré-contratual. Então, esse é um elemento bastante importante, bastante necessário para a gente construir, para a gente entender, para a gente conseguir estruturar estes elementos que são muito necessários para nós. Certo? Beleza? Muito bem. Estabelecida essa questão, a gente tem então o gabarito B. A justiça brasileira que é competente para a demanda, mas deverá aplicar a lei francesa, pois François reside na França e regula a capacidade do agente à lei do país onde ele é domiciliado, conforme prevê o artigo 7, caput, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, aqui a gente apresentou e a gente aplicou o artigo 7. E atenção, vejam vocês, dos quatro artigos que eu destaquei da Linde B, artigo 7, 8, 9 e 10, a gente já viu o artigo 10 na primeira questão e já vimos o artigo 7. Gente, viram? Um artigo resolveu uma questão. Olha que interessante, eu estou dizendo para vocês que estes caras comandam a prova de direito internacional, principalmente quando o direito internacional vem cobrando discussões de direito internacional privado. Muita atenção nisso. Beleza? Bora lá, vamos para a nossa terceira questão. Olha só, Lúcia brasileira casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos, em elegante cerimônia realizada no nordeste brasileiro. O casal vive atualmente em Buenos Aires, com seus três filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de mal, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim de partilhar os bens do casal, um apartamento em Buenos Aires, na Argentina, e uma casa de praia em Trancoso, na Bahia. Mauro não se opõe à ação, aqui está deixando muito claro que é um divórcio consensual, que o Mauro não se opôs. Com relação à ação de divórcio, a sinal é a afirmativa correta. E aqui nós estamos falando de divórcio, pessoal. Bom, divórcio é direito de família. Divórcio é direito de família, certo? Se não está bem especificado, se não está muito claro para vocês, divórcio é direito de família, certo? Mas nós estamos falando de divórcio aqui. Mas nós vamos ver o que o examinador quer. Primeiro nós estamos falando de divórcio, mas o que ele quer? Com relação à ação de divórcio, a sinal é a afirmativa correta, que pode ser inclusive uma discussão processual. Letra A. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em território brasileiro. Olha, gente, não é o local da realização do contrato, da realização do casamento, que define as situações sobre casamento e direito de família. É o local do domicílio das pessoas. Artigo 7, a gente já sabe disso. Então essa letra A está errada. Essa letra A não tem razão de se estabelecer, porque não é o local do casamento, certo? É o domicílio, a gente já sabe que o artigo 7 prevê isso. Caso Lúcia, letra B, ingresse com uma ação perante a justiça argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Caso Lúcia ingresse com uma ação perante a justiça argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Gente, essa é uma informação bastante importante e vai exigir da gente conhecimento de normas do CPC. Vai exigir da gente conhecimento de normas do CPC. Que normas do CPC? Aquelas normas introdutórias sobre a questão de competência que estão estabelecidas no artigo 21, artigo 22 e 23 do CPC. Principalmente nesses artigos 21, 22 e 23, tem o 24 e tem o 25, mas principalmente artigos 21, 22 e 23, certo? Lá no artigo 23, eu tenho uma estipulação prevendo exatamente a seguinte questão. Que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, porque o artigo 23 é da competência exclusiva do judiciário brasileiro, certo? Em divórcio, separação de judicial, solução de união estável, proceder a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, gente, no divórcio, proceder a partilha de um bem que esteja situado no Brasil é uma competência exclusiva do judiciário brasileiro. No divórcio, proceder a partilha de um bem situado no Brasil é competência exclusiva do judiciário brasileiro, isso está lá no artigo 23, inciso 3, tá? Portanto, esse é o fundamento da nossa resposta, inclusive, certo? Da letra B, artigo 23, inciso 3, esse é o fundamento da nossa resposta, tá? Artigo 23, inciso 3. Está certo também ali o estabelecimento, tá? Da nossa construção ali, ó. Caso Lúcio ingresse com a ação perante a justiça argentina, não poderá partilhar a casa. Ela pode juizar a ação na justiça argentina? Claro que pode. Agora, partilhar a casa situada no Brasil, ela não pode por proibição expressa do artigo 23, inciso 3, do CPC. Beleza? Então, vamos lá. B está certo. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A a gente já viu, vamos ver as demais. C. Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Errado, pessoal. Falando de homologação de sentença estrangeira, a gente tem desde o artigo 960 até o artigo 965 do CPC. E lá, eu vou colocar aqui para vocês, rapidinho, ó. Ó. Artigo 961, artigo 961, parágrafo 5º do CPC diz assim, ó. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou de concessão de exequator, as cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. E aí diz assim o parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, uma sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação de sentença. Então, eventual sentença gentil de divórcio para produzir efeitos no Brasil deverá ser primeiramente homologada? Não. Não. Porque não precisa ser homologada. Certo? Ela não precisa. Artigo 961, parágrafo 5º. Agora, muito cuidado. Certo? Eu não posso homologar uma partilha de um bem brasileiro feito por uma sentença estrangeira. Certo? Dentro de uma sentença estrangeira. Isso eu não posso. Certo? Por quê? Porque eu estaria ferindo a uma competência exclusiva do Brasil prevista no artigo 23 do CPC. Por isso a letra C está errada. Tá? E a letra D? Deixa eu cortar aqui a letra C então. A letra C está errada. Tá? Porque ela produz efeitos sem precisar ser homologada. E a letra D de Dinamarca. A ação de divórcio se consensual poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina. Sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda e da partilha dos bens. Ó, a guarda ok, mas a partilha de bens não. Então, competência lá do artigo 23, inciso 13, diz que só o Brasil é competente para a partilha de bens situados, bens imóveis situados no Brasil. Só a justiça brasileira é competente. Certo? Então, esse é o elemento importante. Essa é a necessidade aqui do erro da letra D. Importante, o nosso gabarito é a letra B de Brasil. Artigo 23, certo? Artigo 23, inciso 3 do CC. Artigo 23, inciso 3 do Código de Processo Civil. Aliás, vou corrigir aqui, vou tirar um pouquinho da tela, porque está colocado ali Constituição Federal. E, na verdade, é 23 do CPC. Olha aqui. O material eu já vou corrigir aqui, porque está dito ali 23 da Constituição Federal. Foi um erro, né? Claro, porque você consegue ver que é o 23 do CPC aqui, sem dúvida alguma. Gente, coloquei aqui no material também os artigos 21 e 22, para que vocês leiam e também lembrem. Para falar de competências, certo? É importante dominar os artigos 21, 22 e 23 do CPC, sem dúvida nenhuma. E eu coloquei aqui no material para que vocês tenham esses artigos, para que vocês possam estar dominando essas discussões, porque elas são bastante importantes. Eu vou falar desses artigos também, bastante, lá na minha revisão turbo do CISP. Então, atenção à minha aula da revisão turbo do CISP, que eu vou falar desses artigos. Mas eles são auto-explicativos. Por exemplo, o artigo 21 traz competência concorrente, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Se o réu tem domicilio no Brasil, a justiça brasileira é competente. Nós estamos falando de competência civil, não é, gente? Aqui não estamos falando de competência penal. Segundo, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Também competência do judiciário brasileiro, certo? Então, são auto-explicativos, por isso eu não vou perder tempo com essas discussões aqui do 21, do 22. Até porque vocês veem ela também no CPC, tá? Beleza? Outra coisa importante que eu coloquei aqui, já foi objeto de cobrança em últimas provas, a gente teve toda uma discussão de anulação, porque foi copiada as provas, quebrou a exonomia, mas é importante a gente lembrar da homologação de decisão estrangeira. Eu diferencio ali o que é uma sentença estrangeira e uma sentença internacional. Sentença estrangeira é de um tribunal estrangeiro, ou seja, um tribunal que não é nacional. E sentença internacional é uma sentença de um tribunal internacional, que é válida em qualquer país que se submeta a jurisdição deste tribunal. Então, essa é a primeira diferença. Falo da homologação de sentença estrangeira, que está fundamentada, quem homologa a sentença estrangeira é o STJ, quem homologa a sentença estrangeira é o STJ, certo? Superior Tribunal de Justiça, ok? E quem executa a sentença homologada, certo? Ou a carta rogatória com o exequato é a Justiça Federal, é o Juiz Federal, o artigo 109, ou seja, quem homologa é o STJ, mas o STJ apenas homologa. Pega aquela sentença que é de um tribunal estrangeiro, de um tribunal que não é do Brasil, e diz, essa sentença pode ser aplicada no Brasil, ela tem os fundamentos para ser aplicada no Brasil. Isso é o que o STJ diz. E aí, é o Juiz Federal que vai aplicar. Então, eu vou na Justiça Federal para executar aquela sentença que foi homologada no STJ. Então, é o Juiz Federal que vai cumprir com a sentença ou com a decisão homologada. Lembrando que não é só a sentença que pode ser homologada. Decisões interlocutórias podem ser homologadas, decisões arbitrais podem ser homologadas. Tudo isso eu trago para vocês nessas dicas aqui. Súmula 420 do STF. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito de judá. Sentença, mas decisão eu posso. B, reciprocidade com o país de origem da decisão não é requisito para homologação de sentença estrangeira. C, não cabe homologação de sentença em matérias de competência exclusiva do Poder Judiciário, ou seja, matérias lá do artigo 23 do CPC. D, o cumprimento da decisão estrangeira faz-se apelante o juízo da Justiça Federal. E, é possível homologação parcial de decisão estrangeira. F, é possível homologar decisões estrangeiras interlocutórias e decisões arbitrais. Então, a gente consegue homologar esses elementos, a gente consegue fazer essas construções, sem dúvida alguma, a gente consegue fazer essas construções, a gente consegue se estruturar neste sentido. Certo? Muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado, muita atenção, certo? A essas discussões, a esses elementos, para não se perder na homologação de sentença estrangeira, que é bastante importante para todos nós. Beleza? Outra construção importante, vamos lá para uma quarta questão. A quarta questão diz assim, Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviços com uma empresa local. As contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com a exclusão de qualquer outro, de qualquer outro. Dois anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato, e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então, ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Vou ler de novo. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, um contrato de prestação de serviços com uma empresa local, uma empresa inglesa. Uma empresa brasileira assina, lá em Londres, um contrato de prestação de serviços com uma empresa Londrina. Os contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas. Então, nós temos o foro de eleição. Qualquer dúvida vai ser discutida na Justiça brasileira na comarca do Rio de Janeiro. Isso é árduo? Com a exclusão de qualquer outro. Isso é válido. Dois anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato, e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Tudo bem. O local está certo, porque há um foro de eleição que diz que se resolve isso na Justiça do Rio de Janeiro, na comarca do Rio de Janeiro. Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide. Ok. Porque há competência estabelecida pelo foro de eleição. Certo. Mas deverá basear a sua decisão, mas deverá basear a sua decisão, ok? Na legislação brasileira. Pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Está errado, tá? Primeiro, porque ofende o artigo 9. O artigo 9 diz que a lei que vai reger a contratação é a lei do local da sua Constituição. Então quer dizer que pode ser a lei brasileira, pode ser a lei do local onde foi constituído, que pode ser uma lei estrangeira. Então, está errado essa discussão aqui, ó, que um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar lei estrangeira. O juiz brasileiro pode ser obrigado a aplicar lei estrangeira e é obrigado quando as normas de direito internacional privado assim determinam. Certo? B. O poder judicial brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lei, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente do local em que o contrato foi assinado. Não. O que é reger o contrato quer dizer que a norma cível, a norma empresarial com a qual eu vou analisar o contrato estipulado é a norma do local onde ele foi constituído. Certo? Isso não tem nada a ver com a norma processual da onde pode ser analisada, onde pode julgar, pode verificar qualquer tipo de conflito entre as partes. Certo? São coisas diferentes. Beleza? Portanto, errada a letra B. Letra C. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lei, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem, certo? Pois os contratos se regem, atenção aqui, pela lei do local da sua assinatura. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lei, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local da sua assinatura. Rege e qualifica esse contrato o local onde ele foi constituído. Isso está previsto lá no artigo 9 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. E o local da sua constituição é o Reino Unido. Então, o artigo 9 se aplica, com certeza, a letra C. Com certeza, a letra C, o artigo 9 se aplica. Então, a letra C, por enquanto, é a nossa certa. Letra B está errada, letra A está errada. Vamos olhar a letra D. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a Lídia, ok? Mas deverá se basear na legislação brasileira, pois os litígios... Pois... Pois... Há litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros, aplica-se a lei do FO. Não, certo? Ele tem que aplicar num contrato, numa obrigação, para reger e qualificar o contrato, a lei do local onde foi constituído o contrato. E o contrato foi constituído lá no Reino Unido. Olha só. Artigo 9. Competência da Justiça Brasileira se dá pelo foro de eleição, previsto na contratação. Portanto, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a Lídia. E o fundamento está no foro de eleição, que está no contrato. E no artigo 22, inciso 3 do CPC. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submetem à jurisdição nacional. Beleza? E quanto à lei que o juiz brasileiro irá basear a decisão, é a lei do local de constituição, que qualifica e rege a contratação. Como o contrato foi assinado no Reino Unido, em Londres, é esse o local da constituição da contratação. Então, aplica-se o artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Como o contrato foi constituído lá na Inglaterra, eu aplico. O juiz brasileiro é competente para resolver a Lídia pelo foro de eleição, que está no contrato, e está fundamentado pelo artigo 22, inciso 3 do CPC, e ele resolve com a lei inglesa. O juiz brasileiro pode resolver um caso que está para ele julgar com a lei estrangeira? Claro que sim. Não conhecendo a lei estrangeira, ele vai exigir a comprovação da lei estrangeira, certo? Pela parte que alega. A parte que está alegando a lei estrangeira tem que comprovar a existência, a validade e a aplicação da lei estrangeira. Aí tem que procurar as autoridades consulares do país para buscar aplicar isso. Beleza? Muito bem? Tranquilo, pessoal? Fechamos então a nossa discussão. Artigo 9 se estabeleceu aqui e nós vimos, sem dúvida nenhuma, os artigos que poderão ser cobrados na nossa prova. Artigo 7, artigo 10, artigo 23 do CPC. Artigo 7, 9 e 10 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Só não vimos o 8, mas eu comentei o 8 e falei do 8. E além disso, vimos as regras do CPC, que caem na prova de direito internacional, que são artigos 21, 22 e 23, certo? Gente, com essas dicas aqui, vocês estão mais do que prontos para conseguir gabaritar a prova de direito internacional se ela perguntar apenas questões da Linde. Tá, professor? E é difícil ela perguntar apenas questões da Linde. Gente, de 30 provas que a gente já teve, a gente teve acho umas 4 ou 5 que só vieram com questões de Linde. Então a gente não pode deixar a Linde de fora de direito internacional, certo? Ah, vai estudar tratado, vai estudar nomes de tratados. Não, 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 não. Não é isso que cai na prova. Ensinar direito internacional eu ensino na faculdade. Aqui eu estou ensinando você a gabaritar a prova de direito internacional da AOB. É bem diferente. Beleza? Gostou do vídeo? Lembra de deixar o seu joinha, certo? A sua curtida. Assina o canal e coloca lá no sininho para receber as notificações. E galera, compartilha nos grupos. Dá uma força aqui para o pretinho. Manda lá para os grupos. Divulga aí para a galera se você está gostando do trabalho, para a galera vir para o nosso projeto. Ok? Grande abraço para vocês. Tudo de bom. E até o nosso próximo vídeo com mais uma aula do projeto 13 questões para a gente gabaritar no exame de ordem da nossa querida OABFGV. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima aula. Valeu!